Olá! Hoje eu vim falar de uma colocação que eu vejo as pessoas falando e que eu acho muito interessante. Eu gosto quando eu vejo um tema que, apesar daquela mensagem rápida, a gente percebe que tem muito por trás, tem muito pra gente observar e entender. E a frase é essa, que se a gente não ri da mesma piada várias vezes, por que vai continuar chorando da pessoa que machuca a gente várias vezes? Parece que tem uma lógica aqui que dá uma lição pra gente de falar assim Poxa, então vou parar de chorar várias vezes, porque se a risada se esgota, o choro tem que se esgotar também. Que bom se fosse assim, se a gente conseguisse simplesmente combinar com a gente mesmo, que a gente vai parar de sofrer, a partir daí a gente deixa de sofrer. As coisas não são exatamente nesse jeito e é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Sou Marisa de Abreu, psicóloga, tenho esse canal pra falar de comportamento, de psicologia, enfim, pra apresentar o psicólogo como um profissional que pode trabalhar contigo esses temas que eu coloco aqui no vídeo ou outras questões que você tem pra se conhecer um pouquinho mais, pra mudar alguma coisa em você. E eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tem uma equipe grandinha, tá aqui o link, ou pelo WhatsApp você pega as informações também. E a história que eu li, que eu vejo as pessoas comentarem, e que é legal, é impactante sim, é a seguinte, a pessoa conta, né? Meu pai me contou uma piada, eu chorei de rir. Aí ele contou outra vez, eu ri, mas não com a mesma intensidade, não tanto quanto da primeira vez. E ele continuou contando a mesma piada, e eu parei de rir. Aí ele virou pra mim e disse, se você não pode rir da mesma piada várias vezes, por que continua chorando por pessoas que te machucam várias vezes? E aí que dá aquele clique, né? De a gente falar assim, não, né? Se eu tenho essa capacidade de parar de rir, de parar de achar graça numa piada, as coisas podem se esvaziar da mesma forma. Se as coisas boas se esvaziam, as coisas ruins também podem se esvaziar. Sim, pode, mas a gente sabe que o percurso é mais longo. A gente precisa de fazer alguma coisa a mais, de fazer isso com foco, com intenção mais direta, com essa meta, pra que a gente deixe de sofrer com a mesma coisa, com a mesma pessoa, ou com o mesmo tipo de coisas que as pessoas fazem. A gente pode, sim, parar de sentir, se amortecer um pouquinho, se habituar, habituar nesse sentido, habituar de forma que emocionalmente não te toque mais, e isso vai ser bom. Vai ser bom porque você consegue tocar a tua vida sem ficar ali parado, sofrendo, né? Se desgastando, colocando sua energia numa situação que não vai te levar a nada, não vai mudar nada na tua vida, e você pode continuar andando. Mas, você precisa fazer isso intencionalmente. Agora, pra gente entender esse processo, vamos entender um pouquinho da risada. Por que a gente ri? A risada tem várias funções, né? Vários motivos pra ela existir. Uma dela é a função social. A risada existe, a risada, o sorriso, existe pra manter laços, né? A gente nota com muita diferença quando a gente passa por uma pessoa e cumprimenta ela, fala bom dia, e ela te responde sorrindo, né? Como aquilo te impacta, é muito diferente da pessoa que te dá o bom dia séria. Você tem uma impressão muito melhor da pessoa que te dá o bom dia sorrindo. Você tem uma sensação de que ela gosta de você, de que ela tá feliz por te ver, de que, de alguma forma, você fez bem pro dia dela, e ela tá retribuindo, dando sorriso, que também vai fazer bem pro seu dia. Agora, a pessoa que responde de cara fechada, muitas vezes, ela é loucamente julgada injustamente, porque toda essa avaliação positiva que a gente faz da pessoa que responde sorrindo, a gente faz com dez vezes mais intensidade com relação à pessoa que responde de cara fechada. A gente já acha que a pessoa não gosta da gente, que ela tá de mau humor, que ela é de mal com a vida, que ela quer acabar com o dia da gente, de que a gente tem uma impressão muito mais pesada. Claro que a gente não perde muito tempo só por conta de um bom dia, mas tô dando um exemplo pequenininho que a gente pode ampliar e aplicar em várias outras situações. Mas a gente tende a se impactar muito mais com a cara feia do que com o bom dia. Apesar do bom dia com sorriso ser uma coisa muito gostosa, ela tende a passar muito mais rápido, você esquecer dele muito mais rápido do que a pessoa que te deu o bom dia carrancudo. E muitas vezes a pessoa tá carrancuda, é por tua causa não, você não tem nem nada a vida dela. Ela tá carrancuda porque ela tá com um problema, porque ela tá pensando em outra coisa, porque ela tá distraída, porque... Enfim, mil motivos, né? Porque é o jeitão dela mesmo, ela não é de sorrir, não tá habituada a isso. E aí a gente tende a levar muito pro pessoal e tende a se incomodar muito com coisas que às vezes não tem nada a ver com a gente, né? E rir é uma expressão emocional não verbal, justamente por isso. Não precisa falar nada. O sorriso parece que já passa mil informações, já tá dizendo muita coisa, e a gente ri de piada. Piada é uma informação contraditória, é uma quebra de expectativa, por isso que a gente ri, né? Normalmente a piada começa com estar te levando a ter uma expectativa de um certo final, normalmente um final mais tradicional, um final mais comum, de repente ele fecha com um final inusitado, e aí aquela quebra de expectativa que faz a gente dar risada. Mas isso é a risada da piada, que faz a gente rir, mas eu não sei o quanto que faz a gente ficar mais feliz. A gente fica mais leve, é gostoso rir, mas tem menos mudança no dia da gente do que aqueles sorrisos mais leves durante o dia, de interação com as pessoas, do sorriso que demonstrou algum sentimento da outra pessoa por você. A piada não demonstra sentimento nenhum, é a quebra de expectativa. Então você vê que tem vários tipos de riso, e de sorriso, enfim. E por isso que a gente para de rir da mesma piada, porque ela para de quebrar a expectativa, porque você já sabe o que vai acontecer, então não tem mais expectativa a ser quebrada. Agora, a gente continua a sofrer pelas pessoas que te causam alguma dor, porque a gente mantém a sensação de que cada dor é uma dor nova, cada dor ela está recomeçando, cada dor te lembra de todo um arsenal de coisas que já aconteceram na tua vida, com outras pessoas que aconteceu parecido, ou com essa mesma pessoa. Então, a dor ela tem um tamanho muito maior na vida da gente, por isso que a gente procura muito rir, por isso que comediante faz muito sucesso, por isso que a gente gosta de ver meme, que a gente dá risada, porque a gente precisa de muito mais disso, de piadas, de sorrisos, que venham na vida da gente, e a gente precisa procurar por eles, porque a dor vem sozinha. A dor a gente precisa procurar, não, ela vem sozinha, ela é forte, e por isso que o humorista acaba sendo muito bem sucedido, principalmente quando ele é bastante inteligente para montar o texto dele. E o bom humor tem isso, ele é uma chave, sim, da pessoa criativa, e é uma chave para a gente alcançar pensamento mais sofisticado, mais sofisticado nesse sentido, uma coisa colocada com bom humor é uma coisa com mais conteúdo, é uma coisa que vem, que dá uma volta maior, vem com mais informação, e te faz inferir em mais ideias, te faz elaborar mais, uma coisa te dita com bom humor provoca na pessoa muito mais pensamentos, de que, ah, então isso é aquilo, então isso desse jeito, então isso pode ser repetido. O bom humor tem essa coisa da criatividade, tanto quem colocou uma coisa com bom humor, ele pode colocar até uma frase curta, mas com muito conteúdo, com muita coisa que a gente pode entender daquilo, por isso que muitas vezes a pessoa para para pensar, né, no que foi dito, de muito bem humorado, porque tem muita informação, e por isso tem muita gente que usa o humor para ser cruel, né, que chega te falando uma coisa horrível, te dando tapinha nas costas e sorrindo, porque ele sabe que aquilo vai fazer você, tua cabeça caminhar muito mais, até entender que o que ele está falando não era nada legal, enfim, e aí, por que que então a gente lembra, já que o sorriso é tão importante, já que ri é tão bom, por que que a gente lembra com muito mais facilidade das coisas ruins que aconteceram na vida da gente do que as coisas boas? Isso é o resultado da nossa evolução, da nossa luta pela sobrevivência, desde o nosso tempo das cavernas, a gente precisava estar muito mais atento ao que tinha de ruim acontecendo, porque era questão de sobrevivência, né, você morre se você tem um animal que está ali para te atacar e você não prestar muita atenção se você não perceber ele, se você não antecipar o que ele faz, se você não se prevenir do que você pode fazer, já deixar pronto ali para caso aconteça algum ataque ou um animal ou alimento que acaba, ou, então você precisa ficar muito a tempo que morria mesmo, agora, as coisas boas são boas, ok, acontece e não tem tanto, tanta determinação na sobrevivência física da pessoa, isso estou falando lá no tempo das cavernas, a gente ainda traz essa herança dessa época, hoje, a gente não morre mais tão facilmente por ataque de animal, a gente morre de atropelado, então a gente presta bastante atenção nesse tipo de risco que existe hoje em dia, hoje em dia, sendo civilizado, o humor ali acaba, o bom humor, o bom, a pessoa alegre, ela acaba tendo muito mais importância, principalmente no contato social, você sobrevive mais, porque agora a sobrevivência ela é mais subjetiva, ela não é tanto de morrer de fome, apesar de ter muita fome no mundo, mas a gente está falando aqui do nosso, meio da nossa cultura, a gente precisa muito mais, é muito mais importante, muito mais determinante o bom humor, o sorriso, para a gente se comunicar, para a gente sobreviver no trabalho, sobreviver no clube, sobreviver na escola, sobreviver na vizinhança, aí esse sorriso se faz muito mais importante, mas você percebe como é um sobreviver subjetivo e é muito recente na nossa história evolutiva, então ele ainda está há pouco tempo, talvez com o tempo a gente, com o tempo, vou falando centenas, alguns milhares de anos, a gente vai conseguir desfocar tanto dos problemas, de ficar, ter isso com tanto peso, te derrubar tanto uma pessoa que te magoa do que já foi há tempos atrás, né? Enfim, ah, eu queria falar também, as pessoas, elas nos atacam continuamente, a gente continua sofrendo continuamente com as pessoas, por alguns motivos, né? Talvez porque a gente continue mantendo elas próximas o suficiente para elas continuarem atacando, então tem um pouquinho aqui da nossa decisão também do que a gente está fazendo com a pessoa que tem essa repetitividade de magoar a gente, então talvez ela esteja fazendo isso porque a gente continua por perto, ou porque a gente acha que a pessoa vai mudar, a gente mantém ela por perfeição, ela vai mudar. Não, isso foi só uma vez e a gente continua dando chance, dando chance, e aí a gente continua se magoando, ou porque as pessoas acham que não consegue viver sem essa que está magoando, apesar de ela estar magoando, ela se sente muito frágil, muito só, muito impossibilitada de sobreviver, se essa pessoa então continua aguentando mágoas e dores para estar com essa pessoa, ou que o benefício de estar com ela é maior do que a dor que ela provoca. De alguma forma, o sentimento dela diz isso, então ela continua ali chorando pela pessoa que continua machucando ela de novo, e de novo, e de novo. Agora, a gente tem a possibilidade de parar de sofrer com alguns machucados e machucadores, tem, a gente consegue sim baixar essa carga emocional de quem continua fazendo isso repetidamente, trabalhando o nosso próprio pensamento, trabalhando o nosso conceito, a nossa crença a respeito da gente, a respeito do outro, crença nesse sentido, o que a gente acredita a nosso respeito, o que a gente acredita a respeito da outra pessoa, e a gente pode, com o tempo, tanto afastar a pessoa que está, aprender a afastar a pessoa que está te magoando continuamente, como a gente pode entender que a pessoa que fala algum desaforo, fala coisa que te magoa, fala hoje, fala amanhã, fala depois, em algum momento você pode sim entender que ela não está mais falando de você, ela está falando dela mesma, então você consegue, com o seu treino, deixar ela falando dela mesma, e aquilo não te afetar mais, apesar de você continuar ouvindo, parar de impactar, de não deixar mais aquilo te impactar, não deixar mais aquilo te chatear, e você vive sua vida com a pessoa falando aí, sozinha, por ela mesma, enfim, isso normalmente é um trabalho que a psicoterapia costuma fazer bem, de você aprender a dissociar o que é do outro que é seu, e você parar de sofrer pelo que os outros te fazem, né, isso é bastante possível, é bastante importante até para algumas pessoas, que aí elas se levantam, aí elas saem tocando a vida delas e vão ser felizes, e, se sozinho está difícil, conta com o psicólogo para isso, obrigada por me ouvir, para que você fique do outro e ao outro o psicólogo que cembeat próprio com o psicólogo o psicólogo que você pode ou não deixe que você tenha sua vida que você 간 se Давайте e isso